E aí meus loucois e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Uau, o que foi essa apresentação? Tomás, eu tenho uma tradição... Tom, né? Tomás, parece que eu tô bravo com você. Eu tenho uma tradição nesse canal que quem vê o dente do meu filho, né, do Gael, são sete anos de azar, você sabe dessa tradição que a gente tem. Não tá aqui, não tá aqui. Então, se ele não tá aqui, a tradição vai ser com quem? Eu. Com você. Quem vê o dente do Tomás nesse vídeo e não deixar o like, são sete anos de azar pra você. Dá um sorriso aqui pra galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Por que você vai estar com o meu irmão de hóspedes? Eles tão olhando. Eu gritando e os hóspedes tentando relaxar ali, ó. Os hóspedes, será que se incomodaram comigo com a minha gritaria? Como ela fala? Que filha da pi! Olha! Que palavrão é isso que você aprendeu? Que palavrão? Eu vou deixar isso no vídeo pra sua mãe ver, hein? Eu vou deixar pra ela ver. E vou deixar sem o pi, hein? Não, 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 não. E que você aprendeu com esse palavrão aí? Com ninguém. Conta aqui pro tio. Com ninguém. Com ninguém? Com ninguém. Do nada veio filha da... Não, não, não. Fala pro tio, fala pro tio. Por quê? Quem te ensinou esse palavrão? Ninguém. Ninguém te contou esse palavrão, você aprendeu sozinho. De um dia pro outro, apareceu na sua cabeça. É. Oi, tudo bom? Beleza? Ó, o Tomás tá fazendo o vlog dele aí, ó. Ele é louco, ele daria bem pro vlog. Não, você tem que fazer o teu vlog mesmo. Você tá filmando a minha perna. Você filma, fala, é. Entendeu? Ó, eu tô gravando dois ao mesmo tempo. Aí o que for ficando legal, eu vou colocando, entendeu? É assim o vlog pro vlog. Filma você e vai falando com a Ayla, com a sua mãe, vai. Você é o apresentador, entendeu? Vai, faz teu vlog. Ih, mas eu acho que o seu cara fica no chão, hein? Hã? Oi, Ayla. Oi, Ayla. Por que ela tá com vergonha de mim? Ué, não sei, porque... Ela esqueceu. Eu não sei. Hum? Esquece. Ela esqueceu de mim, será? Esqueceu, não sei. Mas como que ela já esqueceu de mim? Se ela me viu ontem, chegando aqui. Eu não sou ela, como é que eu vou saber? Eu tô com umas respostas prontas boas. Ah, inclusive... Ele falou, ó... Ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar aqui. Pode falar. Ele falou pra mim... Que eu sou uma péssima mãe. Não, não, ele falou filha da pi... Ah, ele faz isso mesmo. Então ele já sabe o palavrão. Ele sabe o palavrão. Aí eu apertei, com quem ele aprendeu o palavrão? Com mim. Ah, com você. Eu falo muito palavrão. Foi com ela, então? Por isso que ele não queria falar. Eu falo muito palavrão, mas eu não deixo ele falar. Oi, Ayla. Dá pro seu irmão. O que que é isso? Uma coxa. Vamos ver? Uma coxa meio sem graça. Ai, coxa sem graça. Quem tá limpa com as águas de coco? O meu que chama é... Adivinha quem viciou na água de coco? Quem viciou? Ela viciou? Não. Nossa, ó. Um litrão, né? Não, não. Adivinha quem viciou a água de coco pra ela? Ah, quem viciou a Ayla em água de coco? Só quer me ferrar minha imagem. A mãe fala palavrão que dá industrializados pra ela. Dá água de coco industrializada. Olha lá. Esse é o segundo filho. Imagina o terceiro. Largou a filha com industrializada ali, ó. Ele pensou assim, eu não quero ser o único que aprende coisas erradas com a minha mãe. Nossa, minha mãe dá aula de inglês pro Tomás? É, minha mãe, no caso sua avó. Ela dá aula de inglês pro Tomás, o Tomás ele tá agora dominando a língua. Só que com algumas palavras a mais, né? Você tá com quantos anos, Tom? Oito ou sete? É... Mil... Mil? Não, tô com nove. Nove? É, tô com nove. Tô com nove, tô com nove. Mãe! Fala, fala, quantos anos? Fala, é mentira, nove. Oito? Cinco. Ah, tá mentindo de idade pro tio. Tá, oito, é oito. Oito? Oito. Não, tô com dois. Dois? Nada. Carinha de espuleta. Ignorou. Ele ignorou, tio. Ignorou, ignorou. Ignorou totalmente. Ignorou. Você sente ciúmes a sua irmã, Tomás? Não. Vamos ter um papo aqui de tio e sobrinho. Zero ciúmes? Uhum. Né? Seu irmão mais velho que tá presente, ajuda, vai defender sua irmã nos momentos de perrengue. Uhum. É? E aí aventureira. Ai, pega, pega! Cris, se eu tiver menina vai ser assim, hein? Igual a Ayla. Você sentiu? Eu senti. A Evinha vai ser uma mini Ayla? Vai, vai ser uma mini Ayla. Você acha que vem menina ou menina? Dia oito, hein? Ah, eu acho que é menina. Ao vivasso aqui no YouTube. Com certeza que é menina. Chá é a revelação, dia oito vem menina, então? Então é menina. Outra vez, ou se você já... Não sei. Você tá que nem eu nos vídeos que tá com a piadista. Eu coloquei várias piadas aqui quando você fala as besteiras. Que piadas? Tio Cris, além de ser um cara que faz piadas, as pessoas dão risada a ela. Eles deram risada de mim. É edição incrível. O tio Cris edita. O tio Cris se torna engraçado. Conta uma piada. Oi? Fala assim, o pintinho caiu. O pintinho caiu. O pintinho caiu, ó. O pessoal adorou. O meu pintinho caiu. O pessoal rachou o bico, ó. É uma droga de piada. É uma droga. O tio Cris colocou risada e ficou engraçado. O tio caiu. Aí, ó. Aí, você cai no chão agora. Se joga, se joga. Aí, ó. O pessoal rachou o bico aqui. O que é o bico aqui, ó? O pessoal rachou que você tá cheio de farofa aqui na cara. Agora... O pessoal gosta desse humor. Farofa é um... Né, Aila? Né, Aila? Ai, te peguei. Te peguei, te peguei, te peguei, te peguei. Ai, te peguei, te peguei. Tiquei, te peguei, te peguei. Ela ficou me abraçando. Hoje ela tá com um pouquinho de vergonha. Aí eu chego perto dela e sai fora. Ela tá pudindo a câmera. Você tá fugindo da câmara? Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu vou te... Onde você vai? Onde você vai? Vem, vem, vem! Ai, vem, vem! Ai, vem, vem! Ai, 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 ai! Ai, peguei você! Fugiu! Ele tá todo no olho do tio! O quê? Areia! Pega, Tom! Pega, Tom! Pega, pega ela, pega ela! Pega, pega! Pega, pega! Ai! Nossa, nossa! Que que é isso? Os três patetas! Fugiu, hein? E o chapéu, Ana? Você acha que vem menino ou menina? Menino! Menino? Menino! Tio! Oi! Tio, o que você tá falando? O que que é isso? O que que é isso aqui? É uma bala? Então você é clube menino? Menino! Toca aí, ó! Que dia 8 o tio Cris vai descobrir junto com a galera aqui, ó! Não, não! Não fala pra mim não, fala pro seu pai! Pro meu pai? Meu vô? O seu vô! Meu vô sabe tudo! É! Ele falou! Ele... Falou e acontece! Se ver vinha pros curiosos vai ser assim, ó! Do jeito que meu irmão falou, assim, ó! Com esse rostinho linda aqui, ó! Esse rostinho! Olha o mar! Olha o mar! Chegou, chegou, chegou! Quase chegou o mar! Olha lá! Vai ser a minha cara, você sabia? Vai ser a minha cara, Aila! Pode falar assim! Aila não é? Aila é ela! Não, vai ser... Vai ser... Eu acho que vai ser assim, ó! Com esse rostinho, ó! Aila tem um pouco do meu rosto também! Você também! O pessoal fala que você é meu filho! Seu filho! O pessoal fala que você é muito parecido comigo! Mas você... Se você ganhar um menino, você... Ia ficar... Decepcionado? Se eu ganhar um menino? É! Não, eu não vou ficar decepcionado de forma alguma! Vou adorar! Vou amar! Vai ser um companheiro pro Gael, né? Tio Cris vai ficar feliz com qualquer resultado! Mas... Sempre tem a... A preferência! Missão pedra! Pera aí! Pera aí! Meu sobrinho, ele me chamou pra... Pra ir nas pedras com ele aqui! Mas pera aí, ó! Eu não consigo... Eu não tenho essa habilidade que você tem! Você é um mogli! Ai, ai, ai! Tô muito alto, hein! Hã? O mar sobe até aqui em cima, não? Nossa, eu... Quando eu... Acho que eu tô alcançando ele, ele dispara! Você... Você tá onde eu não consigo ir! Olha! Você é maluco! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Tadam! Nossa senhora! Ai, que dor no coração! Tio Cris vai tentar! Não! Tio Cris tá escuregando! Caramba! Ai! Travei! Travei! Tom! Uh! Uma, três e... Nossa! Tá fria mesmo aí! Tá fria! A gente vai ter que mergulhar! Três! Dois! Um! E... Nossa! A câmera é meu olho aberto, mas não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada mesmo! Fica barroso, não é? Um barro! Não me mata! Por favor, não me mata! Vai! 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 Foi! Olha! Vai simbora! Nossa! Vai muito rápido! Ele vai pescar ou não? Vai! Pescar o que? Cavalinho? Não! Cavalinho não! Mas o que é o cavalinho que você falou? Cavalinho não! O que é o cavalinho? O cavalinho fica assim! Nas costas! Ah! Entendi! Cavalinho! Então sobe aí! Não o cavalinho do mar! Entendi! Achei que era o cavalo do mar! Nossa! Vamos! Ah! Vou cair! Vou cair! Sai! Nossa! Nossa! Tava dando o nariz! Ah! Que lindo! Lembra quando ele avançou no Cris da praia? Não! É que ele é enorme! Muito, muito, muito! Ele pegou no meu braço a última vez que eu vim! Olha que bocão! Nossa! Todo mundo almoçando! Ai! Seu almoço é laranja! Oi! E aí turminha! Bom demais? Começando aí hoje o diário de viagem aqui em Paraty na pousada da minha mãe! Não é não? Já contamos muita história aqui ao mar! O mar é ali que a gente tava agora! Vou falar pra vocês essa pousada tem história hein! Oh meu Deus! Eu tenho histórias dela! Enfim turma! Diário de viagem começando agora! Fiquem ligados aqui ó no canal! Essa semana vocês viram que não teve programa Eu Fico Louco! Não vai ter programa Eu Fico Louco! Esse sábado dia 8 é o Chá Revelação! Vamos descobrir se é menino ou menina! Deixem aí seus palpites! Tô ansioso demais demais! Eu aproveitei essa semana pra ficar aqui com minha mãe! Tirei esses dias aqui com ela! Quinta-feira é aniversário dela dia 6 de maio! Ela faz... Vou falar a idade que ela vai ficar brava! Mas é isso mesmo! Aniversário dela quinta! Sexta-feira eu volto pra São Paulo! E sabadão Chá Revelação! E a Azul tá lá em São Paulo ensaiando que ela vai fazer show, vai apresentar! Vai ser Oxá Revelação! Vim aqui tirar folga enquanto a mulher tá lá ensaiando né? Ai ai! Fica meu beijo no coração de vocês! Deixa aquele like! Se inscreva no canal! Ativem o sininho! E a gente se vê amanhã! Para mais um dia aqui no reality da família Figueiredo! Hoje só o papai em ação né? Mas literalmente é a família Figueiredo! Porque estamos com Tomás Figueiredo, Ayla Figueiredo, Lilian Figueiredo, Natácia Figueiredo e Emir Figueiredo! A família Figueiredo por parte da minha mãe! Falou tchau e... Não! Por parte do pai que não é! Porque é outro sobrenome né Cristian? Não é que eu falo família Figueiredo, eu, Zu e Gael, entendeu? Mas aqui a gente tá com os Figueiredo de fato! Vocês me entenderam gente! Eu só tô enchendo linguiça! Enchendo linguiça! O que que eu tô fazendo? Tchau! Uou! 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 Não, 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 não! Com o que que você aprendeu essa palavra aí? Com ninguém! Conta aqui pro tio! Com ninguém! Uou! Comics também forma uma gigante! Ô ta lobster! Tchau!